Gostaria de convidar todos para acompanhar e participar do Congresso de doenças crônicas e curas naturais, que em breve será realizado e acredito que aqueles que assistirem, que acompanharam o Congresso na sua totalidade, serão muito beneficiados, não só eles próprios, mas todos aqueles que dêem e dependem. Muito obrigado.